Para o confronto de sábado contra o Nova Iguaçu, Flamengo tem Pedro, que nas últimas duas partidas contra o clube, fez três gols, detalhe, golaço. Fala galera rubro negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso, canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos galera, é rapidinho, papum, assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Acho que eu estou empolgado. Estou vendo. Agora eu já vou ficar triste. Amigos, ser Flamengo é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Acredito que quem seja rubro-negro tem essa sensação. Mas porra, quando se fala em comprar material esportivo do Mengão, a Adidas lançou um chinelo. É bonito. Mas amigos, R$ 439,90 na promoção. Meu Deus. Dá para encarar? Não dá não. Como é que o pessoal fala lá de Goiás? É para acabar com o piqui do Goiás. Meu Deus. Amigos, é de assustar. Infelizmente o valor realmente está um pouquinho salgado. Um pouquinho? Ali é sal grosso na veia, amigos. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Conselho Deliberativo do Flamengo marcou uma reunião para votar o novo contrato com o Banco BRB. Segundo informações de Vene Casagrande, o banco ofereceu uma nova parceria ao Flamengo no valor de R$ 50 milhões para estampar a marca na homoplata do uniforme. A votação será no dia 1º de abril e, caso aprovado, o contrato irá até dezembro de 2025. Ou seja, o Mengão receberá R$ 25 milhões por ano do banco. Depois da saída do BS2 e o BRB assumindo o patrocinador oficial do Flamengo, é um grupo bancário que realmente tem sido extremamente parceiro do nosso Flamengo. Tenho certeza que vai dar certo, vai renovar com a homoplata e parabéns tanto ao BRB por estar no maior clube do Brasil quanto ao Flamengo por manter essa parceria que só rende bons frutos. Seguindo com as notícias, campeonato brasileiro não começou, mas o Flamengo já tem a sua primeira partida, a de estreia contra o Atlético Goianiense, provavelmente com mudança de estádio. O clube de Goiânia pretende mudar o local da partida, recebeu inclusive convites para colocar o jogo em outro estado, não aceitou. Hoje, a possibilidade é que o jogo ocorra no estádio do Goiás, o Serra Dourada. Ainda existe a possibilidade em jogar em seu estádio, que é o do Dragão. O que está pegando? A quantidade de torcida que o estádio pode receber. Vamos aguardar e ver. Mas, aparentemente, o Mengão já pode começar visitante fora do campo do visitante. Complicado. Meu Deus. Bom, galera. Seguindo com as notícias, o Flamengo contratou a psicóloga Carol Muniz para fazer parte da comissão técnica do Sub-17, que hoje é comandado por Felipe Luiz. A psicóloga trabalhava no profissional do Vasco no ano passado, porém, foi demitida após mudanças no clube. Mas não tem nenhuma novidade aí nessa história, até porque a Carol já trabalhou na base do Flamengo antes, ou seja, ela está em casa. Que seja bem-vinda novamente. E adivinhem se isso não gerou uma certa revoltinha nos torcedores vascaínicos. Sem nenhuma dúvida. Pô, saiu do Vasco para ir justo para o Flamengo? Aí não, hein? É só mais uma derrota a vascaína. Vai, relaxa. Aceita que dói menos. Eles demitiram. O Flamengo vai lá e contrata essa profissional que todo mundo fala que é top de linha. Mas o Vasco não quer nada que é bom. Seguindo com as notícias, amigos. Se tem uma estatística positiva para o lado do Flamengo contra o Nova Iguaçu é a de Pedro. Ele enfrentou duas vezes o clube e fez três gols. Aliás, um dos gols não foi gol. Foi um golaço. Uma verdadeira pintura com direito a chapéu. Isso tudo só estimula e impulsiona nosso Flamengo em busca desse título tão almejado do campeonato carioca. Afinal de contas, temos que ganhar título independente de qual seja. Concorda comigo? Concordo. Com a ausência de Gabriel Barbosa agora no plantel do Mengão, amigos. Mais de que nunca precisamos do Pedro jogando muito dentro de campo e fazendo os gols tão necessários para o nosso Flamengo. E falando em Gabriel Barbosa ausente em atacantes, o Nova Iguaçu tem um jogador que está sendo monitorado pelos scouts do Flamengo. Ele tem 27 anos, é atacante e está fazendo um campeonato carioca acima da média. Fazendo com que o Flamengo, ainda vivendo a expectativa do resultado final da história Gabriel Barbosa e punição, fique de olho. Claro, se o Mengão realmente tiver a confirmação dessa suspensão do jogador, vai ter que contratar um centroavante em reserva. E o nome de Carlinhos está na lista. Esse jogador realmente, como disse há pouco, vem desempenhando um bom campeonato e atraindo a atenção de vários clubes, inclusive do nosso Flamengo. Agora, até de maneira um pouco mais efetiva, tendo em vista que poderemos precisar contratar alguém. Vamos ver, né? Vamos. Bom, galera, seguindo com as notícias, o atacante Peterson, que foi emprestado para o Atlético Paranaense em janeiro, não voltará a vestir a camisa do Furacão nessa temporada. Todos vocês se recordam que o jogador foi suspenso por indisciplina, foi afastado por indisciplina no final de fevereiro e, ao que tudo indica, não será reintegrado ao elenco do Atlético Paranaense. Porém, ele também não voltará ao Flamengo agora. Conforme a apuração do GE, o Atlético não pode devolver o jogador ao Flamengo, tendo em vista, que tem contrato com ele até o final desse ano. E para que o jogador não passe o restante da temporada treinando ao contraturno do restante do elenco, a alternativa será buscar ofertas de empréstimo ou venda que seja favorável e boa para todas as partes. E, nesse caso, o Flamengo está disposto a cooperar. Vamos ver o que vai virar essa história, né? Lembrando que o jogador ainda pertence ao Flamengo, ele está por empréstimo no Atlético Paranaense com direito de contratação. Talvez seja aí o embrólio que, de repente, o Atlético Paranaense possa tentar uma venda do atleta. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem, juntos, somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.